O que significa estar no mapa do turismo brasileiro, prefeito? Isso quer dizer também que a gente vai começar a receber algum incentivo do governo federal também para bancar algumas coisas no turismo em Caxias, é isso? Primeiro é dizer que a gente abre portas. Abre portas no sentido de que o turismo alavanca oportunidades. De que o turismo gera emprego e renda. De que o turismo tenha um emprego informal funcionando melhor. De que a cidade comece a ser bem vista e, consequentemente, os empresários começam a olhar a cidade em um outro patamar, com outra visão. Segundo, quer dizer que, pela primeira vez na história de Caxias, Caxias entra no mapa turismo em 2019, 2022. Pois é, interessante. Pela primeira vez na história de Caxias. Incrível, né? É um passo extraordinário isso aí, né? Veja só, são coisas que nunca aconteceram. É a primeira vez que acontece Caxias, com décadas, já existente. É, toda essa história. É, com um volume vultuoso de uma história contada, mas uma cidade que não era turística. E cidade sem turismo não desenvolve, Renato. É isso, Júlio Mar, é isso que nós entendemos. Então, conversando com o ministro, quando ele viu um vídeo que nós montamos de Caxias, nada mais justo do que reconhecer a cidade de Caxias como turismo. E aí, eles têm vários pré-requisitos. Atendemos a todos os pré-requisitos acima do que era pedido. E eu fiquei sabendo que Caxias já constituiu o seu conselho de turismo também. Já tem, já está. O que dá uma... E é registrado. O que dá, assim, uma segurança naquilo que você vai fazer quando se fala em turismo na cidade. Você vai... Você observa toda a parte histórica que precisa ser observada. E a gente que compreende, né? A gente que entende o assunto, né? Renato, quando a gente vai no Mirante, nas últimas idas minhas no Mirante, no turno principalmente, a gente escutou muitas vozes no síndio. Eu não conheço ninguém que está aqui. Olha aí. Assim, o povo de Caxias se conhece. Então, assim, quando a gente vai... A gente começou a entender que é porque é turista chegando. Exatamente. E, assim, são turistas das cidades mais próximas, como Aldeiras Alta, Coelho Neto, Timor, São Luís, Trezina, as cidades mais próximas. E a tendência é que o Nordeste comece a visitar para que posteriormente o Brasil venha. Apesar de já termos até... Aí, essa é a importância de estar dentro do mapa, que é o Ministério faz uma divulgação nacional. Então, eu tive a possibilidade de estar com o Ministro. Estive conversando com ele, mostrando e conversando que nós investimos e tudo que tem sido investido no turismo de Caxias foram recursos próprios. Recursos próprios. Eu acredito que quando um ministro escuta isso aí, ele diz, pai, tem que ajudar. Às vezes é possível, rapaz. Tem que ajudar de algum momento. O governo federal tem que estar lá, né? É preciso. E a oportunidade, prefeito, é a oportunidade de pedir. Isso não está... A primeira foi uma visita de cortesia. De cortesia, mostrando um pouco de Caxias, sem pedir nada, para que ele pudesse... A segunda visita, nós vamos convidá-lo para vir em Caxias. Vamos convidá-lo para que ele possa vir aqui e ver quem ele vai conhecer de perto. Terceiro, para que ele possa investir na cidade. Turismo... A Caxias já tem a prerrogativa inicial de buscar recursos do Ministério do Turismo, porque é uma cidade, hoje, considerada turística. Então, um dos primeiros pré-requisitos, ela tem que estar no rol da cidade turística no Brasil. Nós conseguimos colocar. Nenhum prefeito conseguiu. Pela primeira vez, um prefeito consegue fazer isso. E ninguém consegue fazer isso com imagens mentirosas, com imagens negativas e não verdadeiras. Tudo que foi passado são verdadeiros. São depoimentos do nosso próprio povo. Não existe depoimento do prefeito. Existe depoimento da comunidade, do povo. Imagens da... Porque aí passa a ser verdadeiro. Com certeza. Imagem que foi feita e o público presente. Com isso, nós comprovamos com todos os pré-requisitos, além do que eles pediam, que mereciam certificado. E assim foi feito. A gente também, no finalzinho do programa, no último programa, no final não, depois já, né? Depois finalizou, o prefeito já pegou... Passou uns minutinhos por aqui. Passou uns minutinhos por aqui, mas pegou a estrada e foi para São Luís. Sim. Ele foi assinar o restante do convênio, aquele lá do asfalto. Ah, da invenda parlamentar. Antes do senhor falar sobre a questão lá da emenda do deputado Zé Gentil, que está vindo para Caxias, me chamou muita atenção ontem, na internet um vídeo de um caxiense que ele flagrou a prefeitura trabalhando no tapa-buraco ali na Alexandre Costa, na Avenida de São Lobão, o pessoal do tapa-buraco. E assim, me chamou muita atenção a defesa que ele faz do trabalho da prefeitura de Caxias. É uma pessoa da população, resolveu gravar um vídeo, achei muito interessante. espontaneamente. E mostrando que a prefeitura está trabalhando até no domingo, meu irmão. Ninguém para. O Murilo não para, não. Não para. Parabéns aí ao secretário Murilo. A operação tapa-buraco seguindo. Eu vou mostrando aqui o vídeo para o prefeito, e você de casa vai escutando o vídeo. O áudio. O áudio. O áudio. O áudio do vídeo. Olha só. 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 Olha aí, rapaz Muito interessante, né? Essa manifestação popular É gratificante, porque é uma manifestação popular É uma iniciativa dele É uma iniciativa da pessoa Vou aproveitar e mandar um abraço pra ele Mambirão é um abraço aí, meu irmão O senhor conhece o Mambirão? Nas parabólicas Em uma das frequências Eu conheço aqui porque ele Eu morava ali na Senador Clodomir Cardoso Ou seja, eu já sei que ele existe ali Meu pai, na cara do teu pai Exatamente, meu pai mora ali Manel do Zuzu, um abraço aí pra ele O meu pai é a minha madrasta também Valquíria Então pra gente E agora tá sendo beneficiado lá Isso é bem gratificante, até porque Quero dar até uma notícia pra ele Não vai ficar sol Não é só o tapa-buraco Não, nós vamos Aquele canteiro central Nós vamos começar agora Até o final do mês Nós iremos começar O calçamento do canteiro central Que é o mesmo bloclete que fez o Mirante Que fez a Prada Chapada Que fez a Vila São José Que tá fazendo o Tamarineiro Que tá fazendo a Vila São José Lá a Favela Brunsobrinho São Francisco Da Avenida do Lá do Da Coab Lá que fez a Avenida Da Vourada No Mutirão O calçamento Então assim Isso pra gente é gratificante Nós vamos fazer Como ali Próximo ao Bar do Gustavo Aluno que acontece a feirinha Nós vamos recuperar a praça Botar a academia É mesmo, prefeito Pra todas as senhoras Que coisa maravilhosa Revitalizar aquela praça Porque aquela praça lá Ela tá Assim Quem passa lá Não vê assim Muita utilidade de hoje Assim Aqueles passos Mas vai ter já já Geralmente o pessoal Geralmente o pessoal utiliza Na feira mesmo Que é no domingo Aquela feira antiga Mas assim Nós vamos reestruturar Então se não fizer Você vai dar uma responsabilidade Eu preciso da segunda Eu preciso da terça Da quarta Da quinta Da quinta Do sábado Mas eu preciso do domingo Trabalhando Então assim A nossa equipe não para A nossa trabalha todos os dias E eu estou trabalhando Ontem foi um dia exclusivo Mas não deixei de ser um trabalho É verdade Porque tudo que move força É trabalho Aprendiz da engenharia Mas ontem nós estávamos No Marção Sabatião Mas todos os domingos Eu tô visitando a Zona Rural Estamos com equipamento Da Zona Rural Estamos trabalhando Fazendo estrada vicinal Fazendo asfalto Fazendo calçamento Construindo escola Construindo creche Nós estamos trabalhando Em todos os aspectos Desculpa É o Márcio É o resultado do Márcio Eu tô trabalhando Em todos os aspectos Então a gente não para Então quando o povo reconhece Pra mim A alegria Não é só pelo reconhecimento A alegria É pra confirmar Que nós estamos fazendo o correto Se me deixarem trabalhar Se me deixarem continuar O meu trabalho A cidade Ela vai gerar Muito mais emprego A cidade vai ter muito mais bonita A cidade vai ter muito mais oportunidade Muito mais empresas Muito mais asfalto Muito mais calçamento Muito mais escolas Agora mesmo Eu estava também No final de semana Já não sabe Na Vila Paraíso Já procurando um local Da implantação De um posto de saúde Que lá não tem Até que nós possamos Construir o nosso Nós vamos começar a construir Agora em fevereiro Ah quer dizer Vamos só compreender Quer dizer que vai haver Uma estrutura Antes da construção Do posto Nós vamos ter Uma equipe Ainda mais Vamos ter uma estrutura Com duas equipes De 20 horas Na verdade vai ser Uma UBS De 40 horas Muito bem Então já vai começar A funcionar Para mostrar Para mostrar O Ministério da Saúde Que nós temos demanda O suficiente Para a implantação De um posto Então nós vamos bancar Esses 6, 7 meses Da construção Com recursos próprios E automaticamente Depois de construir Nós vamos requerer O Ministério da Saúde A homologação De fato O reconhecimento Do posto de saúde E toda uma demanda Daquele povo Comprobatório E aí para que ele possa Nos autorizar Credenciar a UBS E nos autorizar O funcionamento De fato de direito E aí com recursos Do governo federal Eu invisto Eu procuro trabalhar Me entregar a comunidade Sem uma obra Uma única obra pública Já entregamos a escola Vamos entregar duas creches Vamos entregar uma UBS São os pontos iniciais De qualquer bairro Prefeito só uma pergunta As creches vão ser concluídas Esse ano ainda? Esse ano ainda Que maravilha São 5 creches 5 creches Eu sei que na Vila Paraíso São duas né? Duas na Vila Paraíso Uma na Jânio Coutinho Uma na Jânio Coutinho Uma na Baia Bacuri E uma na Luísa Queiroz É realmente Inclusive No Luísa Queiroz A avenida já está tendo tráfego A avenida está tendo tráfego Quer dizer A gente já uniu as duas pontes Fizemos a cabeça Está tendo tráfego Para que Está pavimentada Para que Este ano Haja uma compactação Do solo Para que depois Nós possamos Calçar Ou asfaltar Botar iluminação Esse é uma das mais belas avenidas Do município de Caxias Vale-se ressaltar Que é uma avenida Criada no nosso governo Não é uma avenida recuperada Não Porque lá era totalmente fechada Não tinha nem passagem Nem ponte Nem nada Nós criamos uma ponte Fizemos a avenida Desmatamos E agora vamos É da trafegabilidade É uma avenida paralela A A MA 034 A MA 034 Que leva até o baú Mas com isso vai reduzir O alto índice De acidente Exatamente É verdade É uma E dá uma segurança E além de tornar mais perto O trajeto até o centro Da cidade de Caxias A cidade cresce A cidade desenvolve E a gente precisa levar o progresso Então nós estamos trabalhando Então em todos os cantos E em todos os bairros Há um trabalho do prefeito Fábio Gentil E nós queremos Ter Assim às vezes A gente precisa Renato De um tempo maior Para que esse amor Seja muito mais Difundido Mais divulgado Eu fico observando A gente tem tanto Tanto serviço Para ser feito Tem hora que eu acho Que você fica se perguntando Onde é que eu vou achar Tanto tempo Para poder fazer tanta coisa Renato Gilmar Tem um lado bom E tem um lado que às vezes Deixa um pouco triste O que é? Eu discuto muito Prefeito Se você não fizer Ninguém mais fará A responsabilidade É muito grande Para fazer muito Então pouco tempo Me entregar a cidade desgastada Uma cidade Sem estrada vicinal É o primeiro ano Você começa ainda A recuperação Uma cidade muito Com prejuízo da escola Com prejuízo Com hospital fechado Renato Com alto índice De mortalidade Matéria infantil A gente tinha que acabar A saúde é prioridade Acabamos Com alto índice Da mortalidade infantil Aí nós tínhamos que trabalhar A reabertura Do hospital geral Mas precisava construir Um novo hospital Pegamos todo o recurso Construímos um novo hospital Melhoramos o atendimento Estamos gradativamente Melhorando Agora mesmo Com esse período sazonal Que é o período de inverno Com alto índice De viroses Com alto índice De doenças pulmonares Porque a chuva Ajuda nisso Nós vamos ampliar O número de atendimento Do nosso hospital infantil Nós estamos mudando Todo o aspecto Da saúde Agora ninguém muda Da noite para o dia Tudo que é construído De forma meteórica Vai embora De forma meteórica É necessário Que tenha embasamento legal Inclusive eu me faço Uma pergunta Com relação a esse Programa Minha Casa é 10 É um ótimo programa Foi lançado As pessoas estão se inscrevendo Há uma expectativa E uma esperança Muito grande Sobre isso Entendeu Mas só terá continuidade Enquanto o senhor For prefeito Porque enquanto o senhor Não for prefeito Isso pode estancar E essa esperança Pode ir por água abaixo Não é verdade? Com certeza Renato Quando nós pensamos Primeiro O programa terá várias etapas Já disse isso aqui Diz na TV E volto a reprisar isso aqui Reafim mais compromisso Terá várias etapas A primeira etapa Renato São essas casas insalubres Essas casas de taipa E de palha Que por quê? Ah prefeito Eu moro numa casa alugada Eu não tenho nem casa Sim Mas se você mora numa casa alugada Teoricamente você mora numa casa De uma qualidade melhor Melhor de tempo Do que aqueles que moram Numa casa de taipa Que não tem condições Nem de alugar uma casa Sim Que tinha as condições E morava na casa De alvenaria Essas são a prioridade Da prioridade Essas são os primeiros A primeira parte do projeto Vou dar exemplo É Luiz Equeróis Os bairros mais periféricos Vila da Conquista Da Marineiro Esses bairros Que tiverem casas de palha E de taipa O município fará um cadastramento Como está sendo feito Está sendo feito há muito tempo Desde dezembro Está sendo feito Exato Nesse cadastramento O município virá com a setra E a ciência social Verificar em loco A veracidade do fato Saber Que às vezes tem uma casa de palha Que não mora ninguém Que ela fez lá a casa Para poder segurar a aldeia Então se esse não morar ninguém Não for comprovado que mora Então essa casa não vai ser feita Então assim Levar um comprovante de residência Dos últimos meses Que aí comprova que a pessoa morava lá E que mora lá Que precisa Tem ao menos dois anos Isso Aí vamos construir Moradia Moradia está de Caxias Não no local da casa Entendi Então se é uma pessoa de fora Tinha dois anos em Caxias Vai ter direito Se é uma pessoa de Caxias Dois, três meses naquela casa Também tem direito E aí nós vamos entregar Todos os meses Renato Dez, onze, doze, quinze casas A média é dez Todo mês tem dez casas Então assim Enquanto eu for gestor É bem verdade Que lá vai ter mil Dois mil cadastros A prefeito A necessidade é grande A necessidade é grande O alto índice Caxias precisa Então assim Prefeito A minha vai ser a primeira Vai ter um sorteio E aí a sua Será sorteio Todos os meses Eu entregar dez Isso nunca aconteceu em Caxias Basta que o povo pense Se os gestores passados Por exemplo A última família passou doze anos Renato Doze Doze anos É uma vida Se doze anos Se doze anos Tivesse todo mês Entregando dez casas Se todo mês Tivesse entregando dez casas Todo mês Seriam milhares de casas entregues Talvez não tivesse tantas Agora a gente Na verdade O déficit Tinha caído muito O nosso governo De lá pra cá Tinha sido feito De iniciativa Lançou um projeto Todos os meses Dez casas Eu respondo por mim Enquanto eu for prefeito Eu vou estar entregando casas Se eu for prefeito Por um mês Entrega dez casas Dez meses Sem casas E assim vai Dez a 150 casas Quer dizer Enquanto eu for prefeito Se no dia Que entrar um outro prefeito Ele quiser mudar a lei Ele pode mudar Ele não fazer nenhuma Ele pode não fazer nenhuma Ele pode simplesmente Revogar a lei E não deixar que o projeto Dê continuidade Porque é um projeto De iniciativa nossa Agora vale ser assaltado Em que o projeto Diferentemente da Vila Paraíso Do Eugênio Continho Ninguém pagará nada Nada É separar a casa É escriturada Todos os custos Pagam Toda legalizada Legalizada E sem pagar nada De graça De graça Essa é de graça As pessoas entendem Quando a gente fala É de graça Agora Agora uma pergunta Prefeito Teve umas questões Aqui que apareceram As pessoas vão poder Trabalhar Quem mora na casa Vai poder trabalhar Construindo a própria casa Sim Ela vai receber por isso Ou ela vai entrar Como ajudando mesmo Porque a sua casa é sua Você vai ajudar A construir sua casa Se o cara comprovar Ele é pedreiro Ele é ajudante Ele é de pedreiro A empresa que vai construir E precisa Vai contratar os operários Que são donos Ele vai ganhar Para construir a própria casa dele Ah quer dizer Que ele não vai ganhar Claro É o trabalho dele Que legal É o trabalho Não de obra local Isso pra gente Imagina Quer dizer Quem vai definir Quantas casas Nós vamos construir É o povo É o povo É verdade Agora esse recurso Muita gente pergunta Cadê o recurso do IPTU Tá aí Renato Esse recurso do IPTU Esse recurso do ISS Esse recurso Tá voltando pro povo Em forma de trabalho Perfeitamente IPTU é imposto Predial territorial urbano Aí é recurso Mais do que É da cidade É da cidade Prefeito tem pergunta ali Tem pergunta do povo Eu que faço a pergunta Os recursos do IPTU Das últimos 12 anos Estavam onde? Estavam onde estavam mesmo Agora eu estou Estavam no mirante Estavam na praça Estavam no hospital Estavam no shopping Estavam na casa No meu programa No programa da Bolsa Família Municipal Mais ainda mulher No programa do ProUni Municipal Tá aí o recurso do IPTU E antes estava onde? Então eu quero dizer pra você Que está me ouvindo agora Quando você pagar Sem IPTU Você pode bater no peito Você pode gritar Você pode falar Eu ajudei Construir casa em Caxias Eu ajudei Pagar a faculdade De alunos Que não tinha Condição de pagar Eu ajudei A montar negócio Com mais ainda mulher Eu ajudei A dar alimentação Pra aquelas famílias Que não tinham Comer Compor essa família Municipal Eu hoje Faço parte Da história de Caxias Eu embora tendo pouco O meu pouco Serviu pra muitos Porque o prefeito Que está aí Distribuiu a renda Ajudou Então assim Eu não tenho Unanimidade Renato Não existe unanimidade Até Cristo Toda unanimidade é burra Até Cristo Que não cometeu Eros e pecados Não foi o unânimo Que encontrou o traidor Mas eu tenho A maioria de uma população Que acredita E que aposta Que Na nossa honestidade Na nossa humanização Acima de tudo Nosso amor Pelo nosso município Eu disse Eu nasci aqui Minha vida foi aqui E é aqui E é por essa cidade Que eu tenho que contribuir Vou continuar contribuindo Desenvolvendo os projetos sociais Valorizando o povo Trabalhando para o povo E mostrando Que vale a pena Dar continuidade A esse trabalho Que time está ganhando No semestre Que o trabalho E que a cidade Tem uma outra visão Que o mais importante Foi a saúde pública Hoje Nós somos considerados O prefeito da saúde O prefeito Maranhão Que mais investiu Em saúde Mais investiu Com construção hospital Com redução do índice De mortalidade De matéria infantil Com aumento Do número de atendimentos Com aumento Do número de exames Agora já começamos A construir Lá de nós Do completo Saúde Gentil Filho Um centro De tumografia computadorizada Nós vamos ter Pela primeira vez Na história de Caxias Pela primeira vez Na história de Caxias Que maravilha Um prédio público Tendo o exame de tumografia Hoje Chegava Chegou uma pessoa lá Com traumatismo craniano Com acidente Precisa fazer Tumografia rapidinho Não tenho de fazer Renato Tem no particular Tem no particular Ou no conveniado Com o município E agora o próprio hospital Fará Consequentemente O atendimento Será mais breve Mais rápido Fará o exame O resultado Em menos de um minuto Até o resultado Está lá Automaticamente Nós iremos ter condições De salvar muito mais vidas Este é o nosso compromisso Prefeito Temos ali A saúde está melhorando A saúde está melhorando E vai melhorar mais Me dê tempo Para que a gente possa melhorar Nós plantamos As melhores sementes E nós estamos vendo Agora os frutos Nascer Prefeito Primeiro eu queria pedir Para a Cíntia ali A Cíntia Passar o contato Novamente Tem gente perguntando O número E depois tem a pergunta Muita, muita pergunta A gente agradece a participação E você de quem